A terceira temporada de Miraculous deixou muitas perguntas entreabertas em relação à quarta temporada E o que acontecerá com os heróis que tiveram suas identidades reveladas no final da terceira temporada Será que esses heróis voltarão na quarta temporada? Continue assistindo a esse vídeo para descobrir E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenso Star No final da terceira temporada, aconteceu uma das maiores batalhas já vistas em Miraculous Heróis que viraram vilões, que lutaram contra heróis foi uma coisa louca Mas o pior de tudo isso é que o Rock Morphe acabou descobrindo a identidade de todos os heróis que foram controlados pela Rainha dos Miraculous Ou seja, Kyoko, Luca, Max, Nino, Alia e Kim Todos eles tiveram suas identidades de super-heróis reveladas E isso é algo muito grave, pois a partir de agora eles não poderão se tornar heróis novamente No final do episódio, Ladybug usou seu Miraculous Ladybug para consertar todos os danos causados pela Akumat-Zaga Com isso, ela iria consertar todos os danos da batalha e fazer com que todos esquecessem o que aconteceu Mas será que quando a Ladybug fez o Miraculous Ladybug no último episódio da terceira temporada Fez com que todos esquecessem as identidades dos super-heróis? Será que automaticamente o Rock Morphe também esqueceu? E a resposta para isso é não Eu acredito que o Miraculous Ladybug só funcione para um vilão específico Ou seja, e nessa batalha ela usou na Chloe e não no Rock Morphe Então somente a Chloe e os outros heróis esqueceram de tudo O Rock Morphe e a Mayura continuam lembrando as identidades dos heróis Mas Flávio, isso significa que nunca mais vamos ver a Alia como Renar Rouge e o Luca como Vipérium? Bom, eu acredito que inicialmente na quarta temporada Ladybug não se arriscará a colocar esses heróis em ação Ainda tem vários Miraculous Eu acho que os produtores vão explorar mais esse lado E na próxima temporada haverá muitos outros novos heróis Eles não ficaram tentando muito com os antigos Mas isso não significa que os antigos não vão aparecer Eu pensei em uma teoria que seria meio que uma possibilidade de enganar o Rock Morphe E proteger a identidade desses heróis novamente Bom, talvez Ladybug tente inverter os Miraculous temporariamente Meio que dar o Miraculous da Tartaruga para a Alia e o Miraculous da Raposa para o Nino Ou o Miraculous do Dragão para o Luca e o Miraculous da Serpente para a Kyoko Meio que uma inversão de super heróis Ou de Miraculous Isso foi basicamente um exemplo e uma teoria Não significa que será exatamente assim do jeito que eu falei Mas essa seria uma ótima maneira de enganar o Rock Morphe Mas eu acredito muito que a quarta temporada será uma temporada de novos heróis Com certeza a quarta temporada vai nos surpreender em todos os sentidos E aí, o que vocês acharam dessas teorias? Deixem aqui nos comentários para me saber Galera, e antes de terminar o vídeo eu queria desejar a vocês um feliz ano novo E agradecer a todos vocês que passaram esse ano de 2020 aqui comigo E que em 2021 a nossa família Star continue crescendo muito mais Muito obrigado por estar comigo aqui nesse ano de 2020 Um feliz ano novo para vocês Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous